Acelera! Acelera a Jundória! A linha 18 do metrô vem sim para o ABC! É compromisso! Nós teremos aqui a Força Tática com 300 homens altamente treinados aqui nesse batalhão especial da Polícia Militar. Polícia Civil e Polícia Militar e também a Guarda Municipal dos Municípios aqui do ABC trabalhando juntos pela segurança da população. Aquilo que o PT não basta de fazer, nós gostamos, é trabalhar! A CIDADE NO BRASIL